Olá pessoal, tudo bem? Estes próximos cinco dias ainda tendem a ser de tempo mais seco em algumas áreas aqui do centro-sul do país. Entre o norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e algumas áreas de São Paulo, a chuva deve ocorrer em forma mais de pancadas isoladas e alternadas, o que deve propiciar as atividades de colheita na região. No Rio Grande do Sul, mesmo com as chuvas mais recentes, a maioria das lavouras já apresenta perdas em razão da estiagem. Neste final de semana, uma frente fria deve se deslocar pelo oceano de maneira mais afastada da costa, mas deve ajudar na organização de algumas instabilidades sobre o centro-sul do estado gaúcho nesses próximos dias. Essa chuva não será suficiente para acessar a estiagem, os volumes não devem ser muito elevados nesses próximos cinco dias, e até porque em grande parte das lavouras as perdas já foram consolidadas, mas ao mesmo tempo também deve aliviar as condições daquelas que ainda estão em desenvolvimento e aos poucos também irá aumentando a umidade do solo para a instalação das culturas de inverno. A partir de meados da semana que vem, que um novo sistema deve avançar, e aí sim trazendo maior chance de chuva mais significativa e também mais generalizada para o estado. Em contrapartida, a previsão ainda é de bastante chuva na metade mais ao norte do país, principalmente nessas localidades em tons mais em amarelo e vermelho do mapa para os próximos cinco dias, pegando aqui desde o Mato Grosso, Pará, o Mato Piba e também algumas áreas entre o Ceará e o litoral nordestino. E fica atenção, pois os acumulados podem ultrapassar os 130 milímetros nesses próximos cinco dias em algumas dessas áreas. Fiquem ligados nas nossas mídias sociais, que na semana que vem nós atualizaremos todos os destaques da previsão do tempo. Até mais e um ótimo final de semana!